Oi, tudo bem? Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo agora. Eu sou o Rei Lopes e você está no canal do Descontão. Seja bem-vindo! Eu vou falar hoje, é uma dica na verdade, de como que você vai substituir o filtro do seu purificador da Electrolux, tanto o prata quanto o branco. Beleza? Para vocês que já pediram muitas vezes, recentemente o meu acendeu a luzinha vermelha e agora eu vou ter que trocar e quero mostrar para vocês como que eu vou fazer. Beleza? Então, sejam bem-vindos, se inscrevam no meu canal, deixem um like, ativem o sininho de notificação, compartilhem essa informação com alguém que precisa saber também. Tá bom? E sobe a vinheta! Pessoal, então, eu comprei os filtros... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Certo? Comprei no Magalu. Chegou agora, eu nem vi se veio certo, então eu vou abrir aqui com vocês também. Foi o menor valor que eu encontrei, então também quero compartilhar com vocês aonde que eu comprei. No Magalu, a questão aí, eu comprei no meu espaço de parceiro. Eu vou deixar o link na descrição, para quando você precisar também. Chegou certinho, então ele é original... Deixa eu pôr aqui... Ele é original da Electrolux e ele é feito para os modelos PE11X, que é o purificador prata e o PE11B, que é o purificador branco e tem mais outros modelos. Certo? Então, como vocês podem ver, a luz de troca de filtro acendeu. Então, temos que trocar. O prazo dele, gente, deu mais ou menos 6, 7 meses. Tá bom? A gente usa bastante aqui na chácara, então o prazo que deu foi... Acho que foi de 7 meses, que eu comprei ele em janeiro de 2020. Então, tá aqui. Para a gente trocar, então, vamos apertar aqui. Para ele abrir. E aqui está o filtro. Certo? Esse daqui. Agora, nós teremos que destravar ele. Tá bom? Gira, ó. Faz um pouquinho de força, tá? No sentido oposto a essa setinha aqui. Ele estava assim, né? Então, faz uma forcinha, aquele meio durinho. Ó. Gira e... Pode girar forte. Saiu. Tá bom? Vocês lembram quando vocês compraram esse purificador? Veio uma peça assim. Certo? Isso aqui é a peça que a gente vai acoplar no filtro novo para fazer a limpeza dele. Porque se a gente colocar ele aqui agora, vai sair uma água suja. Então, tem que limpar, fazer uma pré-filtragem no filtro. Certo? Vamos acoplar aqui. Mas antes, não esqueça de fechar o registro. Se não, né? De fechar o registro. Porque a gente vai usar a mangueirinha para poder acoplar aqui e acoplar na torneira para poder limpar. Certinho? Então, beleza. Depois que você desligou, que você fechou o registro, a gente vai tirar essa mangueirinha branca aqui. Certo? Vamos tirar a mangueira para a gente poder purificar, para fazer a pré-filtragem. Para tirar aqui, gente, está vendo essa bordinha cinza? A gente vai apertar ela e vai puxar o cabinho. Certo? Ela é de pressão. Então, aperta ela e puxa o cabinho. Então, feito tudo isso daqui, agora vamos tirar a embalagem. Então, ó, é igualzinho, certo? Os dois são iguais. Esse aqui é o novo. Bom, o próximo passo agora é a gente, então, ligar o adaptador. Vamos tirar essa panquinha aqui, que é melhor, até com o ar do negócio. A gente vai, então, colocar aqui e vamos, ó, fechou, tá bom? Ele fecha certinho. Agora, vamos pegar a mangueirinha que estava ali no registro, conectar aqui. Aliás, aqui tem um negocinho que fecha. Mesma coisa para a gente tirar, tá? Aperta, aqui o negocinho azul e tira, tá bom? Então, ó, aperta e tira. E aí a gente vai ligar a mangueirinha aqui, certo? Fica assim. Agora, eu vou abrir o registro e deixar correr a água aqui cerca de uns três minutos. E aí depois já está feita a pré-filtragem. Certinho? É só abrir a torneira agora. Deixa correr a água, tá? Bom, já está legal, né? Já está limpinha. Cerca de um minuto, dois minutos, tá bom? Tá lindo. Já está pré-filtrado. Agora, para a gente tirar isso aqui é só girar, tá? Gira, que aqui ele sai. Ok. Só isso. Agora a gente vai colocar isso aqui dentro do purificador. Então, já abrimos aqui. Está tudo feito. É só a gente colocar ele aqui dentro e girar no sentido da seta. Aqui tem uma seta, é só girar no sentido dela e ele vai travar, tá bom? Uma voltinha e ele já trava. Só isso. Está trocado. Bom, já ligamos na tomada, já trocamos o filtro, mas a luzinha continua vermelha. Então, agora é simples. Vamos abrir novamente e vamos apertar esse botão aqui. Cadê ele? Aqui. Reset Filtro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar os dois aqui. Eu vou apertar por três segundos e ela vai apagar, certo? Só isso. E seu purificador já está com água troca, com filtro novinho para mais seis, sete meses aí de uso. Bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece de você se inscrever no meu canal, deixa um like nesse vídeo porque isso ajuda um absurdo e faz eu entender que vocês gostam do conteúdo que eu faço. Então, deixa um like, ative o sininho de notificações para receber as próximas atualizações de vídeo e vou deixar no próximo, na próxima cena, o link do meu grupo de ofertas, o descontão, caso você queira participar. Aponte a sua câmera para o QR Code dele, participe. E se quiser comprar esse filtro aqui, tem também a descrição no vídeo. Então, é só você clicar e comprar. Comprando aqui, através da minha indicação, você ajuda o canal a crescer e me ajuda também. E eu agradeço. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!